Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com um boneco chamado Luke, me pediu para me fazer ele do modo tubinho, então vou chegar com ele aqui, chamado Luke, de um filme, acho que é um filme, uma série, aqui ó, fiz do modo tubinho, aqui os detalhes dele, uma das imagens dele, ele estava assim com essa roupa, com esse brusão aqui, camisa de manga comprida, pintei no próprio corpo do boneco, aqui a calça marrom, aqui a bota preta, como fiz, articulada, aqui a mão dele, aqui tem uma entradinha aqui, né, que eu encaixo, para encaixar, deixa eu ver aqui, tá pessoal, espera aí um pouquinho que eu esqueci algo que vem aqui, né, para me colocar na mão dele, tá, voltei pessoal, aqui ó, a espada, né, aqui ó, ele vem com a espada, nessa imagem ele está com uma espada na mão, tá, a espada dele assim, ó, fiz assim mesmo, tá, aqui ó, branca com as, tipo azulzinho aqui, do lado, aqui articulada, o braço dele, ó, o rosto dele, em uma das imagens ele é assim, meio tipo, cabelo meio galego, né, então fiz assim, aqui ó, aqui ó, é a outra mão dele, ele vem com, com mais um bonequinho, tá, que eu quis trazer mais um bonequinho, um bonequinho que ele, no filme, né, mostra Yoda, né, é um bonequinho, vou mostrar para vocês, vou deixar aqui assim, porque a câmera está aqui ó, vou trazer aqui ó, esse bonequinho aqui ó, Yoda deve ser amigo dele, eu não sei bem, tá, desculpa isso, eu não sei, não conheço muito, né, aqui ó, eu fiz esse bonequinho, fiquei em uma das imagens dele, que ele estava com outra roupa, não estava com essa, mas eu quis trazer, tá, aí ele estava com esse bichinho aqui, né, o Yoda, o Yoda, parece o nome dele, é, e em uma das imagens ele estava com uma mochila, né, aí eu fiz essa mochila aqui ó, e com ele dentro, tá, ó, ele estava assim, vou colocar a mochila dele, vou tentar colocar aqui, né, tirar a espada, ele onde estava com essa mochila, ele não estava com essa roupa aqui, tá, pessoal, estava com outra roupa, só que eu quis trazer, né, fazer a mochilinha, fazer a mochilinha, vamos tentar colocar aqui, porque aqui é um pouco meio complicado de colocar, aqui, vamos tentar colocar com calma, opa, tá caindo aqui, rapaz, aqui, vamos colocar outra, outra entrada, né, que é a alça da bolsa, da mochila, né, da bolsa, mochila, pronto, aqui ó, fica assim, ó, e aqui, prende aqui, vamos ver se eu vou conseguir colocar, que é um pouco complicado, da maneira que eu fiz aqui, ficou um pouco complicado, aí não vou colocar, vou deixar assim, tá, pessoal, que essa parte aqui é a mais demorada, para colocar isso aqui, ó, eu fiz um encaixe aqui, aqui ó, por trás, só que fica ruim um pouco de colocar, então, eu vou deixar assim, e vou colocar ele dentro da mochila, em uma das imagens que ele estava, que eu vi, ele estava com esse bichinho aqui, Yoda, né, atrás, nas costas dele, e na mochila, aqui ó, acho que ficou grande um pouco, né, pessoal, esse Yoda era para me ter feito menor um pouco, pronto, então, em uma das imagens ele estava com, a imagem que ele está aqui, com essa roupa preta, né, com essa brusa preta, a calça marrom, é, ele estava com a espada, tá, ele estava só com a espada na mão, mas eu vou colocar ela aqui, né, os dois acessórios dele, que é o bichinho, que vem nas costas dele, em uma das imagens, se você ver, principalmente você que conhece, né, você que me pediu, esse personagem aqui, né, esse boneco, o Luke, né, chamado Luke, e aqui é o Yoda, né, não sei se é amigo dele, aqui ó, em uma das imagens ele estava, em outra imagem, ele estava com esse bichinho aqui, né, com a mochila, e com a roupa meio tipo marrom claro, tipo manchada, tipo parecendo soldado, né, todo melado, não sei, aí eu quis, mas mesmo assim eu quis trazer, tá, só para ele não vir só com a espada, né, com essa imagem, já como eu fiz, baseado nessa imagem, aí eu não, aqui ó, então está aqui com os dois acessórios dele, mesmo que ele não esteja com esse bichinho, com essa roupa aqui, mas ele está em outra imagem, ele está, então, eu quis trazer o amigo dele, eu acho que é amigo, não entendo, né, porque não assisto, tá, pessoal, aqui ó, e como agora eu vou dar uma pouca explicaçãozinha aqui, pequena, de como eu fiz ele, né, para você que não sabe esse modo aqui, ó, que foi o modo tubinho, então, eu vou dar uma explicação, vou deixar ele aqui, tá, uma explicação rápida, para fazer esse bonequinho aqui, eu usei esse papel, ó, para você que não conhece, né, mas eu tenho um tutorial de como fazer esse modo esqueleto, só vou dar uma explicaçãozinha, como eu fiz ele, né, caso aqui, para fazer o corpo do boneco, peguei uma folha dessa, que é uma folha sulfite drobada, colada, é, para fazer o corpo, eu cortei, ó, cortei aqui, deu isso aqui, depois disso aqui, enrolei, 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 e deu isso aqui, depois disso aqui, para fazer os braços, aqui, ó, desse jeito aqui, eu fiz isso, deu o corpo do boneco, depois, para fazer braços e pernas, eu usei esse tubinho que eu tenho aqui, ó, peguei uma folha dessa, cortei ao meio, né, e ficou assim, daqui, eu peguei esse tubinho aqui, enrolei, não até o final, cortei, e deu isso aqui, daqui, cortei em quatro pedaços, não, em dois pedaços, tem que fazer dois canudos desse, dois tubos desse, né, eu fiz dois, dois desse, cortei aqui, cortei no meio, o outro cortei no meio, e deu quatro, né, tubinho desse, né, para fazer braços e pernas, depois eu defini que tamanho seria, tá, simplesmente cortei ao meio, depois eu defini como, que tamanho seriam os braços, aqui, ó, essas duas partes, essas duas partes, essas duas partes da perna, e aqui eu utilizei mais um canudo, um canudinho, um tubinho fino, aí encaixei aqui, porque eu achei que ele ficou muito pequeno, baixinho, aí para enterar, eu coloquei mais um tubinho aqui, ó, como vocês estão vendo, aí ficou já a bota, né, e a cabeça, eu fiz, é do mesmo jeito, a cabeça, tá, pessoal, do mesmo jeito do corpo, peguei um papel desse, enrolei, deu isso aqui, depois dei um corte, do lado de outro, deu isso aqui, ó, a cabeça, aí em algumas cabeças do boneco, às vezes eu desenho o rosto do boneco em uma folha, e colo aqui, tá, e em algumas vezes que eu vou fazer o boneco, eu faço o rosto no próprio tubinho aqui, ó, faço os olhos nele mesmo, às vezes boto detalhe fora a parte, né, o que eu quiser colocar, mas se não quiser colocar, desenho o rosto e colo aqui, como esse foi feito assim, ó, vocês veem, ó, tanto é que o cabelo ficou assim, ó, eu colei nessa cabeça aqui, ó, aí em outros vídeos, né, que eu tenho feito, em alguns bonecos, que quando eu quero fazer aqui mesmo, eu faço, depende do personagem, depende do boneco, né, depende do querer da pessoa também, tem dois modos de fazer, tanto fazer aqui, como fazer fora a parte, e colocar completamente com o cabelo, dependendo do personagem, dependendo de você querer, tá, então foi assim que eu fiz esse, esse look, né, chamado look, e outros detalhe, a bolsa, eu fiz com papel, e foi a detalhe, olhando, fiz assim mesmo, ó, simples, ó, isso aqui desce pra baixo, ó, tá, esse bonequinho aqui também foi olhando na imagem, desenhei ele numa camada dessa aqui, ó, drobei, né, pra ficar mais grosso, pronto, aí desenhei ele, e recortei, pintei, recortei, pintei de na frente e trás, como vocês estão vendo, e coloquei a orelhinha dele, porque quando eu desenhei ele, aí deu um erro, né, a orelha ficou pequena, como é grande a orelha dele, eu coloquei a orelha fora a parte, desenhei a orelha e colei as duas partes aqui, ó, de um lado e de outro, aqui, ó, pronto, então foi assim que eu fiz, né, como você pode fazer, e como eu fiz esse bonequinho aqui, do modo tubinho, tá, aqui, ó, então tá aqui o look e o Yoda, vou deixar assim, deixar mais pra cima, né, aqui assim, ó, então tá aqui, né, seu personagem, seu bonequinho que você me pediu, espero que tenha gostado, deixa o like, né, se for novo no canal e não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe geral e não esqueça de ativar o sininho, para você ver todos os vídeos que eu postar, então, é isso aí, fique com Deus a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir, fui!